Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre o novo trailer de Deadpool e Wolverine que fez a internet surtar todo mundo ensandecido aí com esse trailer que eu reconheço também por ti demais. Eu tô muito no hype desse filme, eu sei que eu posso estar iludido, posso estar sendo trouxa, posso quebrar a cara lá na frente, a Marvel entregar uma bomba lacradora aí e vocês fiquem à vontade pra me zoar no futuro aí caso isso aconteça, beleza? E já deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, o que você achou do trailer, você gostou, você não gostou, você tá no hype, você não tá no hype, mas aqui eu vou mostrar algumas informações que eu não vi ninguém mostrando ainda aqui e algumas referências bem importantes que foram mostradas nesse trailer, ok? Eu fiz também uma enquete aqui na aba comunidade perguntando como tá o hype da galera, como foi aí o feedback e todo mundo, a maioria pelo menos, tá gostando do trailer. Eu perguntei aqui o que acharam do trailer 2, Deadpool e Wolverine e 87% dos nerdolas do canal aprovaram e curtiram e 13% não gostaram e eu entendo também quem não gostou. Tem muita gente receosa ainda com a Marvel, né cara? Com todas as bombas que foram lançadas recentemente. Bem, vamos lá então agora pro trailer que é o que interessa, nós temos aqui um embate, por exemplo, entre o Wolverine e o Deadpool, que é o momento que eu acho que vai ser bem interessante do filme, né? Nós temos o Hugh Jackman finalmente usando as cores do Wolverine, né? O traje dele ali e esse combate aqui parece ser muito bom, eu tô querendo ver como é que vai ser a luta entre os dois, parece interessante. Não vai ser o grande momento do filme, eu acho que eles vão começar tretando, obviamente, né? Mas depois vão fazer as pazes pra resolver ali algum problema maior. Inclusive, cara, eu não tenho como não hypar pra o Wolverine mostrando as garras com o traje amarelo, né cara? Nossa, isso aqui é muito sensacional, galera. Viu o Hugh Jackman de volta assim e com o traje amarelo não tem como segurar o hype, pessoal. E também nós temos os dois juntos aqui e o Wolverine sem as mangas, né? Muita gente tava falando que ele tinha que estar sem as mangas pra ser realmente o visual, né cara? Era definitivo ali, mais clássico e tá aí, atenderam ao pedido dos fãs pelo jeito, né? E assim, eu gostei dos dois, tá? Eu prefiro também sem as mangas, mas com a manga ficou muito legal porque combina muito com o uniforme do Deadpool, o mesmo estilo basicamente, né? Então ficou ali muito bom dos dois jeitos, tá? Eu gostei das duas formas, mas esse aqui realmente é o mais clássico mostrando ali o carcaju braçudo ali como a galera quer ver, né? Bem, nós temos aqui outra parte que é muito importante, nós temos a Cassandra Nova que nesse trailer foi confirmada como a vilã, Ela é a irmã gêmea maligna, digamos assim, né? Do Professor Xavier, ela tem basicamente ali os mesmos poderes que ele, né? E aqui vocês veem que ela tá saindo de uma espécie de caveira E tem outro momento aqui que mostra melhor nessa cena aqui, ela tá repleta de easter eggs que eu vou mostrar pra vocês Vocês veem que a Cassandra Nova, ela sai dessa boca aqui que parece ser de um crânio do Homem-Formiga, né? Nós temos aqui naquela forma gigante, né? E ao que tudo indica, isso aqui vai ser meio que uma base itinerante da Cassandra, né? E também, ao que parece, né? Dos seus lacaios da galera que tá ajudando ela, seja lá qual seja a sua intenção Pra começar, essa referência vem direto de Velho Logan também, tem nos quadrinhos Inclusive um salve pra galera lá do Instagram, do Sinestalgia Nerd Que publicou aqui a imagem dos quadrinhos do Velho Logan Onde tem realmente ali um esqueleto do Homem-Formiga ali gigante, né? Então com certeza pegaram essa ideia do quadrinho do Velho Logan Mas ainda temos muitas referências aqui nessa imagem Começando aqui pelo Azazel, né? Pra quem não conhece, é o pai do Noturno A Marvel atualmente fez um retcon lacrador, né? Colocando a mística como o pai ali do Noturno E o romance de homoafetivo e tal Mas o pai do Noturno, pros fãs, obviamente, continuará sendo o Azazel Que é esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui com o rabinho, né? O visual do cara já diz tudo E ele já foi apresentado, né? No cinema, no filme First Class, né? Primeira classe, ele apareceu lá É uma pequena participação, mas estava lá, né? Ele também tem uns poderes bem parecidos com o do Noturno Então isso já diz tudo o que você precisa saber Esse é o Azazel E também nós temos aqui nessa imagem a Lady Letal, né? A Lady Letal, que é uma vilã tradicional do Wolverine, né? Nos quadrinhos e também nos cinemas Ela já foi apresentada Ela aparece no X-Men 2, se eu não me engano, né? E tal E ela aparenta aqui ter as garras da Lady Letal Que vocês podem ver essa personagem Então, obviamente, é a Lady Letal Eu só não sei se esses personagens Tanto o Azazel quanto a Lady Letal Serão interpretados pelos mesmos atores, né? Que já fizeram esses personagens Mas que são eles, eu tô com 99% de certeza aqui Dessa imagem, né? O resto eu não identifiquei ainda Ninguém Tem um detalhe aqui também Que é esse carro que tá aqui Que é um carro muito especial E muito importante pro fã da Marvel E eu não vi ninguém pegando essa referência Esse carrinho que tá aqui Aparece também aqui, ó Lá no cantinho direito É muito importante E vai tocar no coração um de muitos fãs A gente tá falando do Hot Rod, né? Ele aparece também aqui, ó Novamente em movimento, né? Em outra cena do trailer E aqui já tem um detalhe muito importante Vocês veem aqui que no Capu Tem um simbolozinho com o capacete do Homem de Ferro Pois é, esse aqui é um carro clássico do Tony Stark Que é muito importante pro cânone do herói Esse Hot Rod, ele apareceu no primeiro filme Do Homem de Ferro É isso mesmo Ele tá lá na garagem do Tony Stark Aqui é uma imagem dele com a Pepper, né? Trabalhando nesse Hot Rod Esse Hot Rod é importante porque ele simplesmente Inspirou o Homem de Ferro Nas cores da sua armadura É isso mesmo Pra quem não lembra Quando chega o visual definitivo na MK3 O Tony Stark se baseia nesse carro Pra escolher as cores Ele começa com a MK1 Fugindo da caverna, né? Que é aquele... Basicamente um robozão e tal Armadura grande, né? Depois ele faz a outra armadura Mas que não tem cores Que é aquela armadura prateada, né? Mais prateada e tal E nós temos o terceiro Que é a MK1 Onde nessa ele coloca as cores Inclusive tem aqui o print do computador, né? Do Tony Stark com o projeto aqui da armadura E vocês veem que tem o Hot Rod ali, ó Como base pras cores Então, cara Que referência Isso é uma bela de uma referência Da galera que tá sabendo o que tá fazendo Senhores, nossa, mano Isso aqui aquece meu coração de ver isso Parabéns aos envolvidos Parabéns aí, Ryan Raiders E Hugh Jackman, cara Isso aqui foi sensacional Cara, e seguindo aqui Nós temos essa outra imagem Que eu tô usando pra exemplificar vocês Do que eu penso A respeito dessa trama desse filme Porque vocês veem que tá Uma paisagem meio distópica, né? Num deserto Parece até Mad Max, né? Isso aqui Isso vai se passar também No universo de velho Logan, né? A mesma pegada Que a gente teve no filme do Logan Porque nós temos as referências Dos quadrinhos Como eu mostrei pra vocês E a pegada tá bem parecida com o Logan Então tudo indica Que esse filme vai se passar Num futuro distópico E esse Logan, pra mim Parece mais um fracassado Do que o outro Porque ele é odiado Por todo mundo Então eu não sei o que aconteceu Talvez isso aqui seja Uma realidade alternativa Onde aquele Logan, né? Que foi heróico No filme do Logan Não existiu Onde esse Logan escolheu Não intervir E não salvar aquelas crianças Sei lá, né? E talvez Isso tenha corroborado Pro mundo ser completamente destruído E ficar nesse nível Quase Mad Max Como a gente tá vendo Basicamente, né? Eu achei essa premissa interessante Se ela se confirmar, né? E ao que tudo indica Esse será apenas um dos universos Que vai se passar essa história A gente termina o trailer Aqui com o Deadpool E o Logan Pulando ali Num portal, né? Cara A gente não sabe Se esse portal foi aberto Pelo Doutor Estranho Já todo mundo rypando Que, nossa Vai ter Doutor Estranho e tal E assim Outros magos Podem ter aberto esse portal, tá? Não precisa ser necessariamente O Doutor Estranho em si Mas isso aqui É uma referência óbvia De que, olha Isso aqui é um universo alternativo E o filme vai se passar Em vários universos Inclusive no primeiro trailer A gente já teve Várias outras informações Teve o Wolverine Caolho ali em Madripoor Então, cara Eu acho que Isso que a gente viu Nesse trailer Vai se passar apenas Em um universo E eles vão ali Ainda vai na TVA Falar sobre vários universos E tal Então, tem muita coisa Ainda que não foi divulgada Em relação a trama A gente não faz ideia Ainda nem do que seja Basicamente, né? E bem Pra finalizar O trailer, obviamente Termina com uma piada aqui Que eu achei sensacional Que é o Ryan Reynolds Zoando o Kevin Feige Ele faz uma piada ali Com entorpecentes ilegais Digamos assim, né? Ele faz uma piada E tal Ali E ele fala que Ele não pode mais usar Não pode mais fazer aquilo Porque o Kevin Feige Não deixa O Kevin Feige Proibiu e tal É uma piadinha Meta, né? Cara Com certeza dele Quebrando a porta parede Isso é sensacional Do Deadpool E termina aí Com chave de ouro Eu achei muito bem Embolada isso E também É uma cutucada Na Disney Politicamente correta E tudo mais Bem pessoal Então é isso Essas foram as informações Cara Que eu consegui juntar Pra vocês E eu achei sensacional Esse trailer Cara Esse easter egg aqui Do carro do Homem de Ferro É pra ganhar qualquer fã Cara Na boa Isso aqui Foi incrível Sinceramente Eu não esperava Que os caras Fossem chegar Nesse nível Enfim É claro também Que essa é apenas A minha opinião E o meu hype Eu posso estar sendo trouxa Mas eu quero saber O de vocês O que vocês acharam Do trailer aí De Deadpool E Wolverine Vocês gostaram Não gostaram Vocês estão no hype Aí também Pretendem assistir no cinema Comenta aqui a sua opinião Que eu prometo Que eu vou ler E vou responder Não se esqueça De deixar aquele like E ajude a gente Na divulgação Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nos grupos de zap Telegram e discord Não se esqueça também De verificar a sua inscrição E ativar o sininho Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho